Música Amélia Rodrigues, categoria Banda Marcial Mixa com Evoluções Cidade, Amélia Rodrigues, data de fundação 25 de julho de 1994 Presidente, Luciano de Oliveira, regente, Marcos Sendes dos Anjos Dias Coreografos, trabalho coletivo, Mó, Jackson Souza Dirigentes, Maurício Neves e Josia e Santana Repertório variado Agradecimentos ao vosso bom Deus Aos nossos diretores e componentes que lutam para manter essa cultura viva A Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Na pessoa do nosso prefeito Paulo Falcão Aos promotores do evento pela belíssima organização E a todos que prestigiam o movimento de pontas e cofarras Histórico, dentro da campeã baiana nos anos de 2006, 2014, 2016 e 2017 Campeão em diversas etapas nas quais estudou Atual e campeã baiana no grupo São Farras Show A fama leva com ela a felicidade e o orgulho de um grupo unido sempre Com humildade e respeito Pois sabemos que perder ou ganhar é apenas consequência Trazemos a certeza de que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos Com vocês, pra vocês, Panta Municipal de Amélia Rodrigues Fora em julgamento Panta Municipal de Amélia Rodrigues E a gente vai dar uma apresentação Vamos ouvir Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL